Mas Xuxê, Xuxê não pode furar um faca a guia Porque se de menino furar um faca a guia, Xuxê vai morrer De menino não se chama mais dadinho De menino chama já pequeno, já pequeno, já pequeno pra crescer Mas Xuxê vai com eu que eu vá com o Bas Xuxê Mas Xuxê vai 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 com o Bas Xuxê Tchau, tchau. 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 Tchau.